E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, notícia importante de última hora, urgente, informação dada pelo repórter Simon Bianchini da Rádio Gaúcha. O Internacional recebeu uma proposta pelo Edenilson de pouco menos do que vale a multa recisória dele de 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais. Então, se for um pouco mais da metade, é algo em torno de 10 a 11 milhões. Geralmente, o Al-Shabaab, que fez a proposta da Arábia Saudita, esses clubes do mundo árabe fazem uma proposta, depois vêm com outra mais alta. Se querem mesmo jogador, eles vão aumentando até chegar no valor que o Internacional aceitar. Ou seja, o Inter corre risco de perder um jogador que, na minha opinião, hoje é insubstituível no Internacional. Nonato pode fazer a função, mas não substitui a altura o Edenilson. Ah, mas o Edenilson não está jogando bem em alguns jogos, não importa. Senão, ele não estaria na espinha dorsal do time, do melhor time, do Diego Aguirre, do Ramírez, do Tchaciu Kudê e até do Odair. O Até não é nada contra o Odair, até pela distância do Odair, eu estou dizendo. E do Abel Braga também. Então, ele é jogador fundamental, ele é peça-chave do Internacional. Se o Inter vai se desfazer desse jogador, já tem que ter um plano B. E não é no grupo de jogadores, não há essa característica. Talvez não foi testado com a qualidade que pode ter futuramente, seria o Praxedes, mas agora está no Bragantino. Então, eu vejo um problema para o Internacional se perder esse jogador. Ainda mais no momento crucial em que o Diego Aguirre está começando agora a colocar os titulares. Já pensou nisso no Grenal, vem aí a Libertadores e a sequência do Campeonato Brasileiro para se recuperar, chegar pelo menos na chamada primeira página do Brasileirão. Bom, é aguardar as próximas horas, essa informação não é uma boa informação para o time de Diego Aguirre, porque Edenilson é peça-chave no esquema de jogo do técnico uruguai, tá certo? Manda aí o teu recado, te inscreve no canal, manda para os amigos e participe. Também pode dar a tua sugestão de pauta. O que você quer que eu fale por aqui no canal? Você pode construir junto comigo, a pauta é tua, tá certo? Aquele abraço e até a próxima!